Fala galera, tamo junto aí Noite Feliz Natal Essa música, a Nadia pediu ela E é pra todos vocês, tá gente? Ela é dedilhada, tá gente? Porque ela é tocada na arca É maior É menor Mi maior Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu Em Belém És Na Lapa Jesus Nosso Bem Dorme Em Paz Ó Jesus Fala Tem de menor Dorme Em Paz Ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz És que no abem canta Ê Oque A Os pastores E os anjos Do céu A noce, a noce ama chegar, grande Deus, Jesus salvado. De Jesus, salvado. É bem pra lá, é maior, é menor, é maior. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Qual a fama é o teu coração, que quiseste ser nosso irmão. E a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Aí ela começa em lá maior. Noite feliz, noite feliz. Mi maior, ó Senhor, Lá maior, Deus do amor, de amor. Ré maior, pobrezinho nasceu em Belém. Lá maior, Ré maior. Eis na lá, Paz, Jesus, nosso bem. Mi maior, Dorme em paz, ó Jesus. Faço o dente menor. Aí lá maior. Dorme em paz, ó Jesus. Ré maior, 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 Deus da luz. Ré maior, Deus da luz. Ré maior, qual a fama é o teu coração, Ré maior, Lá maior. Ré maior, Dorme em paz, Lá maior. E a nós todos salvar. Ré maior, Dorme em paz, Lá maior. Daqui você cai Daqui você só faz isso Ré maior Ré menor Mi maior Aí vem com esse debilhado aqui Muito fácil, tá gente? Valeu, galera Não tem segredo debilhado Noite feliz Noite feliz Mi maior Lá maior e Mi maior Ó Senhor Ó Senhor Lá maior Deus te amou Ré maior Pobrezinho Nasceu em Belém Ré maior És na Lapa Jesus Nosso bem Dó Mi maior Em paz Ó Jesus Faço sininho menor Lá maior Dó Mi em paz Ó Jesus Fica em Lá maior Dê noite feliz Aqui ó Aqui ó Ó Ó Fica aqui Como é que vocês pegam esse debilhado Só isso aqui ó Você vai fazer isso ó Não adianta você querer tocar Vai fazer primeiro isso aqui tá Meus amigos Minhas amigas Faz primeiro isso aqui ó Baixa Baixa polegar Sobe indicador Médio E anelar Ó Baixa polegar Sobe indicador Médio Anelar Aí vai e faz Aí vem O médio Ó Médio Indicador Aí vem Médio Indicador Para completar O enderilhado Ó Ó Aí completa nesses dois É Médio Indicador Ó Então pode Noite Sempre Noite Ou pode Ou então aqui ó Tá vendo Lá maior Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém És Ná Lá 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 Jesus Nosso Bem Viu Dorme Dorme em paz Ó Jesus Faço Sendo menor Dorme Lá maior Em paz Lá maior Dorme em paz Ó Jesus Aí fica aqui Noite Bem explicado Gente Noite Os três dentro Tem que puxar Aqui Lá Lá Noite Noite Feliz Noite Feliz És do ar Vem cantar É maior Aos pastores Os anjos Do céu É maior Aí anunciai a chegada de Deus Jesus Sal Aí vem pra faça Sendo menor G De Jesus D De De Jesus Salvador Só tem essa caída aqui Que a outra Lá De Jesus Salvador Que primeiro vem De De Jesus De De Jesus Salvador Aí a voz dobra Do Aí vem pra Aqui não dobra mais Lá maior De Jesus Salvador Valeu galera Bem explicado aí Obrigado Por vocês todos aí Estão dando a força Papai do céu Abençoe Eu tô mandando esse vídeo aqui Porque a Nadir tá Falando Eu quero noite feliz Noite feliz Então Eu tô colocando Mas eu vou mandar um outro hino Já é Natal Ano novo que vem Acho bonita essa música Então eu vou mandar elas depois pra vocês Eu tô pensando aqui em mandar Olha Olha Primeiro lugar Eu quero falar pra vocês Que o meu time é América Eu sou torcedor do América Tá gente Mas eu vou mandar um hino do Flamengo Vou mandar um hino do Botafogo Do Do Tricolor Do Coríntia Vou mandar os hinos aí Geral do Brasil Tá E depois vou mandar um hino do Brasil Pra vocês aí Pra toda a galera Eu não tenho nada contra time nenhum Eu só quero Agradar vocês galera Mandar um hino pra todos vocês Quando eu mandar um hino Do time Não fica com raiva de mim Que eu vou mandar o seu também Tá Tamo junto galera Salve salve Até nós Obrigado